Oi gente, eu estou com mais um vídeo no canal! Bom gente, hoje a gente está aqui para fazer um vlog Um vlog no feriado, hoje é quarta-feira, dia dos finados Descanso baixo E a gente está aqui no elevador indo para a piscina Abre a porta É para cá Ai, ele chegou! Ai Ingrid ali Vem aqui Ingrid, vem aqui aparecer Ai Ingrid aqui, olha a gente Ui, está quente o chão A piscina Já fiz um desafio na piscina aqui Agora são duas e sete É isso Aham Uhum Um 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 Gente, eu e a Maria, a gente tá esperando um pouco Pra fazer a digestão Que a gente acabou de comer, entendeu? Gente, assim, pelo vídeo, parece que a piscina é pequena, mas ela é grande Ó, peraí É, é mais ou menos Olha aqui A de criancinha Aí esse chuveiro aqui, ele liga Ui Ah, tá mais ou menos É, nem que tá muito, não sei Já tem gente ali, ó Cadê? Cadê? Ali Aí as pessoas começam a vir umas... É, duas e meia Mais ou menos São duas e onze Já pode entrar não Pronto, gente Isso aqui é ruim É porque a vida pede pra gente se molhar no chuveirão, entendeu? E fica gelado De boa Gente, ai Olha o cabelo da Maria Que lindo que fica molhado Ai, tá muito frio Ui, o chuveiro tá muito gelado Ai, ai, vamos, vamos, vamos entrar Vou entrar Ai Gente, vem aqui Maria Como eu não posso entrar com o celular Porque mal só, infelizmente, não é prova d'água, né Eu vou... É, podia ser Prova d'água É Gente, mostra aqui na cama Olha que é muito frio Olha Então Agora eu vou brincar Vou mergulhar, né Beijo Beijo Tchau